Eu escutei aquela voz que disse, manda que eles tragam uma vela na sexta-feira e consagra ao pai Uma segunda vela no sábado e consagra ao filho E uma terceira vela no domingo e consagra ao Espírito Santo Peça que acenda no momento mais difícil da vida deles, porque o milagre vai acontecer